Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Um acidente envolvendo três caminhões ocorreu no fim da tarde de sexta-feira, 15 de janeiro, no quilômetro 315 da BR-116, próximo ao acesso à Barra do Ribeiro. Segundo informações, os caminhões que seguiam no sentido interior capital sofreram engavetamento. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. O trânsito precisou ser intercalado pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo populares, houve um princípio de incêndio, mas foi controlado pelos bombeiros. Não há informações de vítimas.